Já fazem muitos anos que eu morava no interior Teu carro era a carroça e o burrão era o motor Nos domingos e feriados eu ia com a namorada Comprar sorvete e chiclete era uma vida gozada Na segunda-feira cedo eu já estava na roça Eu trabalhava de luva pra não ficar com a mão grossa Eu sempre fui segurão, meu dinheiro era guardado O sítio dava de tudo e eu vivia folgado Pra completar a minha felicidade Comprei um belo Fusca e fiquei muito à vontade Assim meu Fusca falasse Porque na vida eu já passei Assim meu Fusca falasse Quantas vezes eu chorei Denunçado no volante Chorei lágrimas me dou Assim meu Fusca falasse Aonde anda o meu amor Assim meu Fusca falasse Assim meu Fusca falasse Porque na vida eu já passei Assim meu Fusca falasse Quantas vezes eu chorei Denunçado no volante Debrunçado no volante Chorei lágrimas me dou Assim meu Fusca falasse Aonde anda o meu amor Debrunçado no volante Debrunçado no volante Aonde eu já passei